Bolsonaro diz que vai apresentar pedido de impeachment contra Barroso e Alexandre de Moraes. É muito importante denunciar a estratégia do Bolsonaro, que acabou de sair do debate que ele mesmo criou sobre o tal do voto impresso, pra que as pessoas não caiam na mesma armadilha duas vezes. No final de contas, a gente sabe que o mesmo golpe não funciona contra o cavaleiro duas vezes, e você que me assiste deve seguir a filosofia dos cavaleiros. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Mas antes de continuar este vídeo, eu peço pra que você se inscreva no canal. Nossa, eu esqueci de desenvolver alguma coisa mais prolixa pra pedir pra vocês se inscreverem no canal. É, realmente, parece que eu não estou bem. Deve ser provavelmente porque peguei 15 matérias na faculdade pra tentar adiantar todas as eleições que eu tranquei a faculdade pra fazer campanha minha ou dos outros. Mas, continuando o vídeo, dia 12 tem manifestação, você pode fazer um pix ajudando manifestação. Então, manifestação, eu diria que é o evento mais importante aí da nossa história recente, política, né? Se a manifestação for grande, basicamente você vai estar mudando o rumo da história. Uma coisa simples assim, uma coisa tranquila pra você contar pros seus netos, pros seus filhos, num churrasco de maneira muito mundana daqui a 10, 20 anos. Uma coisa que você faz aos finais de semana, né? Tem final de semana que você faz um churrasco, tem final de semana que você vai pra praia, tem final de semana que você vai pra piscina, tem final de semana que você assiste anime, tem final... Aliás, Tokyo Revengers tá muito bom, quem ainda não tá assistindo Tokyo Revengers, está errado. Não gostou da minha roupa? Vai se lascar. Não gostou de mim? Dane-se. É, tem final de semana que você tá lá jogando um joguinho, né? Jogando dotinha, tal, subindo na ranqueada. E tem final de semana que você muda história. Olha só que legal. Uma coisa comum. Então, dia 12 de setembro, você quer ajudar, você quer fazer parte, quer estar na manifestação? Ajude aí, manda aquele famoso pix, em vez de ficar pagando OnlyFans aí pra você deixar de ser um sem-vergonha na sua vida e passar a ser alguém que muda o curso da história. Muito bem, Bolsonaro, né, disse que vai apresentar, e eu tô falando que ele disse que vai apresentar porque ele não apresentou ainda, se é que vai realmente apresentar, se não foi só uma ameaça, pedido de impeachment contra Barroso e Alexandre de Moraes, alegando que eles estão atuando fora dos limites da Constituição. Mas o objetivo real, e olha que vocês sabem todas as críticas que já fiz, principalmente ao Barroso, Alexandre de Moraes nem tanto porque o mandato dele é mais recente, mas ao Barroso, que tem uma mentalidade bastante ativista, né, é um sujeito que costuma mesmo atropelar a lei com o seu neoconstitucionalismo, né, com a sua defesa de que a Constituição é viva, de que seus princípios devem se transformar, e basicamente é uma justificativa muito bonita pro judiciário legislar. Mas com todas as críticas que eu tenho nesses dois ministros, todo mundo sabe que o Bolsonaro não quer derrubar ministro nenhum. Todo mundo, e eu converso com senadores, converso com gente próxima ao Pacheco, converso com o próprio Pacheco, com ministros do Supremo, isso é levado aqui em Brasília como piada, como Bolsonaro jogando pro seu eleitorado. Ninguém vê força nenhuma, nem esforço nenhum de Bolsonaro de derrubar nenhum ministro. Dito isso, qual é o verdadeiro objetivo? São dois objetivos principais. Primeiro, jogar pra própria plateia, né, mostrar serviço. Bolsonaro tá desmoralizado há algum tempo, principalmente depois da nomeação de um réu na operação Lava Jato por Lavagem de Dinheiro, Corrupção Passiva, que é o senador e hoje ministro Ciro Nogueira, né, pra cozinha do Bolsonaro, pra Casa Civil. Depois, vamos lembrar, vocês estão se esquecendo, Bolsonaro ainda não vetou o fundão. Bolsonaro só diz que ia vetar, e aí ele falou que ia vetar um trecho, o que legalmente não é possível, ou ele veta tudo ou ele não veta nada, tá? Pra quem tá falando de meio termo, não sei o que, veta mais ou menos. Na LDO, o que foi aprovado na LDO? Foi aprovado na LDO que uma porcentagem do orçamento da justiça eleitoral vai para o fundo eleitoral. Ou o Bolsonaro veta o trecho que diz que vai esse orçamento, acho que 25%, ou ele não veta. Não tem essa de, ah não, ele pode ajustar o valor? E eu vejo muita notícia de imprensa, de jornalista que não estuda, de jornalista que não tá sabendo a notícia que tá dando, falando, Bolsonaro estuda vetar 2 bilhões, 1 bilhão, Bolsonaro não veta valor porque LDO não tem valor. LDO, lei de diretrizes orçamentárias, tem diretriz, não tem número. O que tem número é a lei orçamentária anual, a LOA. Nós temos três leis orçamentárias. PPA, o plano plurianual, que é basicamente o que se aprova de 4 em 4 anos, de projetos, né, o negócio mais voltado a princípios, nunca é seguido, assim, PPA na prática não serve pra nada, nunca é seguido, mas teoricamente, em tese, serve pra guiar os investimentos do governo nos próximos 4 anos, é um planejamento de longo prazo do governo. PPA. Todo ano tem a LDO, da lei de diretrizes orçamentárias. A outra lei orçamentária que é aquela que define as diretrizes do ano que está chegando, né, então tá chegando aquela época de Roberto Carlos cantar, não sei o que, retrospectiva, para ali, para lá, o Congresso tá lá começando a ver a lei de diretrizes orçamentárias pra saber quais são as diretrizes por orçamento do ano subsequente, do ano seguinte. Então, o orçamento de 2022, a gente analisou a LDO agora em 2021. Vou falar da lua já já, já ia antecipar a lua, mas aí ia criar confusão. Então, a lei de diretrizes orçamentárias estabelece diretrizes, né, então o que pode ter nessas diretrizes? Uma coisa que eu aprovei na LDO de 2019 pra 2020, pro orçamento de 2020, e não consegui aprovar dessa vez, foi uma diretriz muito clara. Não pode aumentar o fundo eleitoral, pra cima da correção da inflação. E foi isso que foi feito. Queriam aumentar o fundo eleitoral, consegui fazer uma articulação aqui com os líderes e etc. O bolsonarismo não tava tão escancaradamente, assim, abraçado com o centrão. Ainda tinha algum pudor, alguma vergonha na cara, né, então os deputados do governo me ajudaram com os votos deles, os deputados do centro também me ajudaram com os votos, alguns deputados da oposição também ajudaram. Enfim, fiz o trabalho de deputado e consegui barrar o aumento do fundo em 2020, né, o aumento que queriam pra 4 bilhões, dobrar, basicamente, o fundo eleitoral. E aí, presidente, eu não poderia deixar de fazer uma citação ao deputado Kim Kataguiri, que se utilizou do diálogo, da discussão, pra nos convencer a fazer essa modificação nesse relatório. Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, o deputado Kim, desde o primeiro momento, nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão, que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por vossa excelência. Tá de parabéns, vossa excelência, vossa excelência representa muito bem esta casa, e muito bem o MBL nesta casa. Outra diretriz será, educação terá prioridade, né, e dentro da educação, a prioridade será a educação básica. É uma diretriz, eu não tô dando valor, quanto tá indo pra educação básica, quanto tá indo, blá 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 blá. Beleza, tô me alongando demais na explicação, mas pra deixar claro. A lei orçamentária anual é o que tem valor, é o que, ó, é 1 bi pra educação, é 2 bi pra saúde, é 3 bi pra defesa, é isso, né, é o valor em si, seguindo o que está na lei de direitos orçamentários, e teoricamente, apenas teoricamente, seguindo também o que está no PPA, né, no plano plurianual, muito bem. Até agora não teve nada, tá? Até agora, o Bolsonaro tá com uma estratégia, inclusive, pra ele não ter que ficar se preocupando com o prazo, porque tem um prazo de 15 dias pra você sancionar ou vetar LDO, ou trechos da LDO. E aí, o que que o Bolsonaro combinou? Combinou com o Rodrigo Pacheco, seu aliado, né, não tão aliado quanto o Arthur Lira, mas ainda assim, o sujeito que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, combinou com o Rodrigo Pacheco, ó, Pacheco, senta em cima aí, não manda pra mim a LDO, vocês já aprovaram? Mas finge que vocês ainda estão terminando a redação dela, porque o Congresso, depois que aprova uma coisa, não imediatamente vai pro Presidente da República, você tem uma revisão de redação e etc, pra não ter problema, né? E isso aqui é um capítulo à parte, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas se vocês soubessem o que acontece nos bastidores da redação final, ficariam enojados, né? Que é quando o Congresso vota um texto, e aí no ajuste de redação final, ou o Presidente do Senado, ou o Presidente da Câmara, fazem uma malandragem ali na parte de redação, pra mudar alguma coisa de mérito, porque redação é redação, né? Você, ah, eu fiz referência a uma lei, mas era outra lei na realidade, beleza, um erro de redação. Ah, eu escrevi pobrema, é um erro de redação, mas eu não tô mudando o sentido da lei, eu não tô mudando o que ela faz. Aí, mas não, aí, muitas vezes você tem um pelezinho, que o sujeito vai lá e coloca um não no meio. Então, sei lá, tá escrito lá, não vai, né, vai ter aumento de fundo eleitoral, eu coloco não vai ter aumento de fundo eleitoral, mudei completamente o sentido, e digo que é uma mudança de redação. A Câmara faz muito pouco isso, quem faz mais é o Senado, que é uma pilantragem gigantesca, não devolve o texto pra Câmara, porque sempre que o Senado muda, deve mandar pra Câmara, sempre que a Câmara muda, deve voltar pro Senado. Uma casa é revisora da outra. Só que o Senado, pra driblar essa regra de voltar, muitas vezes, dizia que era uma mudança só de redação. Então, teoricamente, de mérito não tinha mudado nada. Então, ia a redação final pro Presidente da República. Mas criei esses vários capítulos aí, de explicações, só pra dizer que o Bolsonaro tá com uma estratégia de deixar o Rodrigo Pacheco sentado em cima, sem mandar o texto oficial pra ele, pra não correr o prazo dos 15 dias. Então, o Bolsonaro tá, por enquanto, sem prazo. Tá sem prazo porque ele quer. Não é, ah, o Congresso não mandou porque... Não, não. E porque o Congresso tá segurando porque o Bolsonaro quer e porque o Bolsonaro manda na hora de... Sobre orçamento, é o executivo que manda. Então, ele mandou o cara sentar lá em cima e o cara tá sentado em cima. Muito bem. Então, o que nós vimos? Não vai dar em nada, né? Esses processos que o Bolsonaro entrou. É só pra jogar pra torcida. Mas o mais importante de tudo é pra pautar o debate. É pra que as pessoas não falem de outros assuntos mais graves e mais importantes pro país, como a inflação, que tá comendo solta, o dólar, que tá um absurdo, né? O desemprego que tá um absurdo, aumento de miséria, aumento de desigualdade social, a catástrofe econômica e social que nós estamos vivendo sem reforma nenhuma sendo aprovada pelo governo, pelo contrário. Felizmente, a gente conseguiu derrotar na semana passada, adiamos a votação do aumento de imposto do Paulo Guedes. Vamos ver. Devem tentar de novo nessa semana. Vamos ver se eles fazem algum ajuste no texto pra diminuir danos. A Câmara já diminuiu bastante os danos do aumento de imposto que o Paulo Guedes tinha mandado primeiro. O que o Paulo Guedes tinha mandado de começo era dobrar o imposto sobre pensão jurídica. Era uma paulada gigantesca. Agora não tá mais dobrando. Agora já tá mais um aumento em vez de ser 100%, tá um aumento de 15%, de 20%. O que ainda é um aumento que eu ainda sou absolutamente contrário. Mas, a gente tá na marcha ré, né? É o que eu disse em outro vídeo. O pessoal até ficou triste que eu falei, mas é a realidade, né? A gente tá na marcha ré e o que a gente pode fazer agora é diminuir a velocidade. E é isso que ele quer. Ele quer pautar o debate. Como ele fez com o voto impresso? Gente, um bilhão de reais em emendas pagas pra voto impresso. toda a classe política voltada pro negócio de voto de papel quando a gente tá vivendo essa catástrofe no presente. Gente, esquecendo que tá que deixou de comer carne pra comer miojo pra falar de voto impresso. Gente, brigando com o outro, tá desempregado, é empresário, tá quebrado, tá com a situação tributária toda lascada, tá pagando a conta do elite do funcionalismo público. Esqueceu todas as indignações pra falar de voto impresso. Seja a favor, seja a contra. Pautar o debate já é uma vitória do Bolsonaro porque ele aí tira a atenção daquilo que realmente interessa. Então não vamos cair na estratégia do Bolsonaro? Não vai dar em nada esse processo. E mais, se o Bolsonaro realmente estivesse preocupado com o avanço do Supremo sobre a Constituição, ele apresentaria o impeachment de Dias Toffoli, presidente do Supremo, que abriu de ofício o inquérito ilegal e inconstitucional das fake news. O inquérito no qual o Roberto Jefferson foi preso não é um inquérito inconstitucional. Não foi um inquérito aberto, sem escutar PGR, aberto de ofício porque ocorreu nas dependências do Supremo, como foi o grande malabarismo do inquérito das fake news. Não, esse inquérito das manifestações antidemocráticas teve origem na Procuradoria-Geral da República de Jair Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República é essa que ficou calada quando do inquérito das fake news. Então, duas coisas. Se o Bolsonaro estivesse preocupado com o ministro do Supremo avançando na Constituição, ele não reconduziria o PGR mais omisso da história do país que não falou nada no inquérito em que o seu poder estava sendo sequestrado. O seu poder de investigar, de acusar estava sendo sequestrado. O PGR não falou nada. Então, se o Bolsonaro estivesse discordando do Supremo, ele não nomearia o mesmo PGR que hoje é adorado dentro do Supremo. Segundo ponto, se o Bolsonaro quisesse, de fato, peitar a origem do problema, ele tinha apresentado contra o Toffoli. Por que não apresentou? Porque hoje o Toffoli é aliado. A preocupação dele é jogar para a plateia dele que ele está atacando os inimigos políticos dele que hoje são Alexandre de Moraes e o Barroso. Mas se ele quisesse, de fato, enfrentar o inquérito ilegal e inconstitucional, primeiro, ele não bateria nesse outro inquérito que prendeu o Roberto Jefferson que é legal, é constitucional. Você pode discordar da prisão do Roberto Jefferson, como vários professores, advogados de direito penal, que são mais garantistas, discordam da prisão do Roberto Jefferson. Pode discordar, como se você tem discordância em prisão da Lava Jato e etc. Agora, o inquérito em si, o processo em si, não é inconstitucional. O que é inconstitucional é das fake news. É bom e importante porque os bolsonaristas, e eu já debati com os bolsonaristas sobre esse assunto, muitas vezes são ignorantes, não sabem que tem essa diferença, outras vezes são canalhas mesmo. Eles têm essa sofisticação na cabeça, eles sabem que aquilo está errado, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eles buscam confundir para fazer parecer que eles são os perseguidos políticos. Mas o inquérito foi aberto com o apoio do Aras, de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Aras não falou nada. E foi por Dias Toffoli. Dias Toffoli foi o autor, Dias Toffoli era o presidente do Supremo, que abriu. Então, se o Bolsonaro quisesse peitar, de fato, colocava o pedido de impeachment em cima do Dias Toffoli. Outra coisa, se o Bolsonaro, de fato, quisesse mudar a conduta e a composição do Supremo, ele não tinha nomeado o Cássio Nunes, que é mais um da turma, aliado dos outros do Supremo. Não tem nada de diferente dos outros ministros. E não nomearia agora o André Mendonça, e o André Mendonça, que agora está tendo o apoio de José Dirceu. Lembra quando a gente falava, né, que o André Mendonça tinha ligação com o PT, que ele foi assessor de Dias Toffoli, etc, etc? Agora tem o Dirceu virando voto de senador petista pro André Mendonça virar ministro do Supremo. Mas que combate ao PT é esse que tem petista até apoiando nomeação do Bolsonaro pro Supremo? Repararam que os petistas não falaram nada? Ficaram completamente silentes sobre a nomeação do André Mendonça? Eles querem, eles querem. É mais um da turma, é mais um da turma. Então, Bolsonaro não quer fazer enfrentamento coisa nenhuma, não quer defender a legalidade coisa nenhuma, não quer defender a Constituição coisa nenhuma. Tá aqui todas as provas, todos os elementos que mostram que é jogo pra plateia pra enganar o otário e os otários vão cair. Agora, a gente não vai cair nesse papo, a gente não vai deixar o debate ser sequestrado por isso, vamos debater o que realmente importa. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a melhora de vida pro brasileiro na ponta agora, imediatamente? Cadê o combate à inflação, o combate à alta do dólar? Cadê a política de presidente da república? Não tem. Por isso que ele quer desfiar o foco do debate. É isso que a gente precisa resgatar. E manifestação, dia 12 de setembro, tem que ser a maior de todas que isso sim tem que pautar debate. É nisso, eu vi o gado muito incomodado com o adesivaço que a gente fez. Falando, nossa, a manifestação foi pequena. Que bom que eles chamam de manifestação, que foi só a gente juntando meia dúzia de pessoa pra colar adesivo. Se eles já consideraram uma manifestação, significa que a nossa convocação foi o sucesso, como de fato foi, mais pessoas do que a gente imaginava foram. Foi só uma reunião pra colar adesivo pra divulgar o dia 12. Imagina, no próprio dia 12. Então, vamos divulgar ao máximo a gente que precisa ter o domínio desse debate público porque é assim que a gente derruba o presidente da república. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho